Atenção para o top de 5 segundos. A partir de agora, a TV Portal Mix e a Terra do Sol FM passam a apresentar o programa na rota das eleições. O oferecimento, Comac, Escola Sagrada Família, Gráfica Mais, Colégio Monteiro Lobato, Nearte Bolos e Tortas, Academia Espaço Corpos, Casa do Sol, Fisio e Pilates, Frigorífico Coaraci, Tauertec, Maqui Peças, Fortiori, Nevasom, BF Coinonia, Plano Pax Coaraci e Portal Mix Banda Larga. Mais de 5 mil cidades, mais de 120 milhões de eleitores em todo o país, quase meio milhão de candidatos disputando o voto do povo. A eleição da era digital, das redes sociais e da interatividade. A cobertura completa na região você confere no www.portalmix.com.br Para você que está acompanhando a Terra do Sol FM e também o Portal Mix, nós estamos entrando, omitindo, portanto, a primeira das entrevistas que nós vínhamos anunciando com os candidatos a prefeito na cidade de Quaraci. E, pela ordem, o primeiro candidato de hoje a ser entrevistado é o candidato Milton Serqueira, aqui conosco participando da nossa transmissão, Pablo Nascimento. E eu, na apresentação, juntamente também com Joabes Oliveira, também todos, Terra do Sol FM e Portal Mix. Nós vamos conduzir este programa na Rota das Eleições 2012, aonde vamos entrevistar os candidatos a prefeito, como já disse hoje, recebendo Milton Serqueira, que está aqui no estúdio com a gente. Nós temos as perguntas que já foram formuladas pela nossa direção, as perguntas. Nós temos perguntas sobre educação, saúde, infraestrutura, assistência social, lazer, segurança, agricultura, gestão, emprego e renda, economia, cultura, desenvolvimento, urbanismo e meio ambiente. Portanto, esses temas serão das entrevistas. Mas, antes de começar, boa tarde de Pablo, boa tarde de Joabes também. Boa tarde, Rodrigo. Boa tarde, amigos internautas que acessam o Portal Mix. Também ouve a gente pela FM Terra do Sol. Momento bastante proveitoso para a política quaraciense. Nesta semana, teremos as entrevistas com os candidatos. Já encontro aqui no estúdio o candidato Milton Serqueira. Amanhã, dia 14, teremos Chico Bala. Na quarta-feira, o candidato Jadson. Na quinta, a candidata Josefina. E na sexta-feira, o candidato Janjal. Boa tarde, Rodrigo. Boa tarde, Pablo. Boa tarde, a comunidade quaraciense. As pessoas presentes aqui no estúdio, que certamente estarão também acompanhando, juntamente com a comunidade quaraciense, essa que é a primeira de uma série de entrevistas, certamente trazendo, assim, aquela proposta dos nossos candidatos a prefeito de Quaraci, onde certamente almeja assumir a cidade no período de quatro anos, fazendo assim o seu posicionamento. Então, Milton Serqueira já está conosco aqui, onde se prepara para poder estar apresentando a comunidade quaraciense, a sua plataforma de governo. Bom, então vamos iniciar, portanto, as perguntas. A primeira pergunta, e a sua saudação inicial, candidato Milton, por que se candidatar ao cargo de prefeito em Quaraci? Boa tarde a todos vocês, boa tarde à população de Quaraci, e à população do mundo, porque nós estamos ligados ao mundo. E é a oportunidade agora de ouvir Milton Serqueira, e por que Milton Serqueira é ser prefeito. Olha, isso é uma pergunta que eu gostaria que você me fizesse isso há 20 anos atrás, porque sempre eu sonhei em ser prefeito de Quaraci, e venho sempre trabalhando com a finalidade de um dia ser prefeito de Quaraci. Ora, por quê? Sou filho de Quaraci, nascido e criado em Quaraci, filho de família pobre, e vivo trabalhando ao longo da minha vida, todo esse tempo, graças a Deus, com afico, com responsabilidade e com sucesso. Por isso que cheguei onde cheguei, porque sou muito responsável pelo que eu faço, sou muito exigente, e naturalmente todo mundo que trabalha com responsabilidade, com afico e com exigência, será bem sucedido. E não seria diferente eu como prefeito. Já fui vereador de Quaraci, fiz o meu trabalho, naturalmente um trabalho muito pequeno, porque vereador tem muito pouco a fazer, principalmente quando estava contra o prefeito. Na minha época o prefeito era Joaquim Torquato, que tive a felicidade de ter um prefeito bom, e não pude fazer muita coisa, eu não pude fazer oposição, porque é difícil você ser opositor e fazer oposição a um prefeito bom, a um prefeito que é responsável pelas coisas que faz. Então, eu não fui bem sucedido nessa época, porque eu gostaria de fazer muito mais na qualidade de adversário, de oposição, e fui obrigado a aceitar 80, 90% do que Joaquim Torquato fazia, porque era um prefeito excelente. Fui para Itabuna, fui vereador também, liga de passagem, o mais votado da história de Itabuna na minha época, e também tive a infelicidade de ser, mais uma vez, situação, ficar do lado do prefeito. Mas mesmo assim, Itabuna é uma cidade maior, eu fiz muitos projetos, muito pedido de providência, dos quais 5% a gente tinha atendido, porque estava do lado do prefeito, quando está contra, é muito difícil ser atendido, e, na verdade, aconteceu o mesmo fato de Coracinho, porque Fernando Gomes também foi um bom prefeito. Agora, por último, mais uma vez, eu sou vereador pela segunda vez em Itabuna, a minha reeleição foi confirmada, e estou também do lado do prefeito, que foi eu que fiz, que eu que ajudei a fazer, Azevedo, e também é um bom prefeito, todo mundo sabe, tanto é que hoje, ele lidera as pesquisas em Itabuna, e tenho certeza que será o prefeito de lá, pela situação que vem, correndo, a situação que ele está sendo liderando, e naturalmente o povo aceitando. Então, para ser prefeito de Coracinho hoje, é a minha conclusão de vida, eu tenho uma loucura de ser prefeito de Coracinho, porque eu quero trabalhar para o Coracinho, eu quero oferecer a Coracinho, o que Coracinho já me deu, no longo da minha vida toda, deu meus filhos, que vão todos nasceram aqui, deu a minha vida toda, o meu primeiro casamento, o meu segundo, todos foram feitos em Coracinho, eu não conheço da cidade. Quero dizer a vocês, que eu moro em Itabuna, há 12 anos, eu nunca comprei um quilo de carne em Itabuna, todos os finais de semana, estou em Coracinho, não tenho uma propriedade sequer em Itabuna, toda a propriedade, eu vivo de aluguel em Itabuna, e tenho várias propriedades aqui em Coracinho. Então, é por isso que eu amo Coracinho, quero viver em Coracinho, quero morrer em Coracinho, e quero fazer alguma coisa, pela prefeitura de Coracinho, e pelo povo de Coracinho. Na sua opinião básica, quem é o homem Milton Serqueira? Já falei alguma coisa sobre o homem Milton Serqueira, o Milton Serqueira é um homem quase realizado, é um homem que, eu quero repetir, nasci de família pobre, venho lutando, fui para São Paulo, lutei, participei de várias empresas, digo de passagem que eu devo ter mais ou menos, de 16 a 20 anos de carteira assinada, em firmas grandes, inclusive a Dela Sousa Cruz, trabalhei por 4 anos em Santos na Sousa Cruz, e sempre lutei pensando em Coracinho. Quando eu pude comprar um carro, e ter algum dinheiro, para votar para Coracinho, eu não me di distância de fazer pedido de demissão da empresa, e vim direto para Coracinho. Por quê? Coracinho é um lugar que eu me retrato, é um lugar que eu amo, um lugar que eu me sinto bem. Eu posso estar onde for, conheço a Europa quase toda, mas não tenho lugar no mundo, que seja para mim como Coracinho. Então Coracinho, para mim, é tudo na vida. E o homem, como o homem que você acabou de perguntar, eu não sei que era, eu sou um homem quase realizado. Minhas filhas, tenho seis filhas, das quais, quatro são doutoras, as outras foram, se correu para o lado do prenda doméstica, quis casar, e estão vivendo bem, graças a Deus. Todas hoje, todas, eu sempre participo da vida dela, mesmo depois de casada. Tenho dez netos, todos os meus netos eu ajudo, faço questão, não é nem a inteligência dos pais, pago colégio para todos os netos meus, pago plano de saúde para todos os netos meus, e mais alguma coisa que eu tenho feito. Então eu me sinto um homem feliz. Agora eu quero fazer alguma coisa para o Coracinho, porque Coracinho está precisando de alguém que goste de Coracinho. E para mim realizar minha vida, basta ter uma oportunidade do povo de Coracinho para me deixar ser perfeito. E isso é o meu sonho, e aí eu vou me realizar como gente, como homem e como filho de Coracinho. Terceira pergunta desse primeiro momento, seu slogan de campanha é emprego, moralidade e trabalho. Por quê? Minha cara, minha cara. Todo mundo sabe que Mildo Serqueira é o empregador, todos sabem da minha vida toda. Eu tenho hoje cerca de muitos funcionários, graças a Deus todos pagando dias, e eu acho que não é grande coisa, porque é obrigação nossa. Moralidade, você acaba de saber que Isabuna teve hoje um desfecho muito imoral, os vereadores, 50% dos vereadores participando da imoralidade, ou mais de 50%, mas Coracinho se orgulha de ter o filho de Coracinho que não participa dessa imoralidade. E eu fico muito triste que eu vejo os últimos governos, que eu não posso falar a mesma coisa. A coisa muito imorais, a coisa muito imorais do governo que vem ultimamente acontecendo. E eu gostaria de que participar de uma prefeitura para mostrar que de jeito precisa de alguém que tenha moralidade para fazer alguma coisa. emprego, a outra opção é trabalho, eu preciso alguém falar de trabalho para mim, de Sergina, não precisa, né? Porque é minha vida, eu fico doente quando dá 6 horas da manhã que eu não posso levantar para ir, ver meus trabalhadores, participar com eles, meus colegas de trabalho, e naturalmente viver ao lado dos trabalhadores. E pode ter certeza, agora sim, se você estiver como prefeito, você não vai ter prefeito, vai ter um trabalhador, vai ter um empregado, um chefe de todos os funcionários. Eu não vou ser prefeito, não quero citar na carteira de prefeito, quero correr atrás do trabalho e ajudar, e por assim, que está precisando muito. E o meu sonho é modificar por assim. Uma Rota das Eleições 2012 Bom, agora nós vamos para as perguntas temáticas, nosso amigo Joabes Oliveira vai fazer a primeira pergunta, educação. Só uma explicação antes aos nossos ouvintes e espectadores da TV Portal, que as mesmas perguntas temáticas serão feitas a todos os candidatos, para que vocês possam discernir sobre aquele que vai apresentar as propostas e vocês que decidam no dia 7 de outubro aquele que você julga ser a melhor oportunidade para a Quaraci, no caso. Joabes, a pergunta sobre educação. Ok. Candidato, Quaraci possui hoje um dos maiores números de universitários na região. São cerca de nove linhas de áreas transportando os estudantes. Porém, a frota é ineficiente. Existem inúmeras reclamações. Como resolver o problema da qualidade, da gestão e do financiamento do custo desse transporte? joabes, não é difícil não. Não é difícil. Infelizmente, esses governos passados, e o atual, só ficam procurando tirar dinheiro do fundante. E isso prejudica os professores, prejudica os alunos, prejudica todos os cidadãos que elas querem. todo mundo sabe que os estudantes universitários não têm esse direito. Porém, sem eles, nós não vamos formar nossos professores, nossos doutores. Eu acho que nós temos que ter uma maneira de resolver. Qual é a maneira mais fácil? Brasília está ali pertinho. Nós temos deputados. os deputados nossos têm por obrigação de arranjar solução. Porque esses estudantes, a qualquer instante, graças a Deus, nunca teve um acidente grave aí, porque realmente está deixando a desejar. a prefeita sabe disso. Que ela não está dando o conforto necessário e não digo nem conforto, digo o transporte necessário para os estudantes. Mas isso não é difícil não, minha gente. Isso é só ser uma pessoa inteligente e ter força de vontade. Vamos ao governo do Estado, procurar uma maneira, aos nossos deputados e também em Brasília. Hoje está o Ministério da Cidade lá com as portas abertas, só apenas precisa de projetos. E se nós tivermos secretários que tenham compromisso com o povo, compromisso com si próprio, com a Prefeitura, com Deus, não é compromisso que veio com recursos anteriores, com promessas de campanha. Eu não tenho isso, eu não tenho compromisso com ninguém. A minha campanha é independente. Todos que estão me ajudando sabem que eu vou escolher, se caso Deus me permita que eu seja prefeito, a melhor secretariado que já tem no coração, pessoas competentes, direito, e que seja principalmente honesto. E digo mais, ninguém da minha família vai fazer parte do meu governo, não. Porque meus filhos não precisam de se fazer parte do governo. Primeiro, porque eu acho muito deficiente para quem tem vários doutores trabalhar numa Prefeitura que o salário máximo é R$3.500. Então, quero dizer a vocês que é fácil conseguir as coisas com os deputados ou até mesmo com os ministérios. Olha, eu quero lembrar uma coisa, que eu indiquei o secretário de esporte de Itabuna. O secretário de esporte de Itabuna chama-se José Cantatelegui. É um funcionário meu de mais de 20 anos. Mas eu confiando na capacidade dele, indiquei ele há pouco tempo e ele não é do Ministério do... Ele não faz parte do governo do Ministério do esporte, não. Mas por meu intermédio, o colega meu, que também faz parte do... faz parte do... do governo de Dilma. Pronto lá, conseguimos dois milhões de reais para fazer quadras em Itabuna. E ele está fazendo. Você já imaginou para conseguir dinheiro para educação, para alunos universitários? Isso é facílimo para conseguir. Abaixa a boa vontade. Agora, Pablo, vamos com a pergunta sobre o tema saúde. Muito bem. Candidato Milton Serqueiro, o Hospital Geral de Guaraci é administrado atualmente pela Prefeitura. Apesar do tamanho do prédio e das instalações, poucos serviços são ofertados no local e a população se queixa do atendimento. O hospital que já funcionou com maternidade, com salas de cirurgia, não possui recursos para salvar vidas em caso de emergência. O que o candidato pretende fazer para melhorar a situação do hospital? é, Pablo, eu vou lhe dizer uma coisa. Essa é a pergunta que eu tenho mais condição de lhe responder com firmeza. porque eu tenho mais ou menos um espaço de oito meses que eu venho fazendo saúde, que é uma das coisas que eu acho mais necessário na nossa cidade, porque a saúde do Brasil está triste, está deficiente e todo mundo vem sofrendo com saúde. E eu tenho, por ser vereador de Itabu, nas portas abertas do hospital de base e alguns centros de saúde. Eu tenho hoje as portas abertas por ser vereador em Itabu e tenho as portas abertas para fazer alguma coisa para as pessoas mais necessitadas de Cuaracim. Uma dica de passagem, eu estou com quatro carros aqui, levantei muitas vezes, duas, três vezes para ir para Itabu e para Ilhéus e mesmo assim não estou dando conta. Enquanto nós temos um hospital aqui, eu costumo dizer lá, eu costumo não, os médicos que são meus amigos falam que o hospital de Cuaracim é um dos melhores do sul da Bahia. Nós temos aqui mais de 20 anos que nasceu um filho de Cuaracim nessa maternidade. Eu, por coincidência conversando com o doutor José Henrique que foi secretário de saúde de Itabu foi diretor da DILIS por vários anos e ele me disse Milton, eu estou à sua disposição para ir fazer saúde em Cuaracim e eu estou com esse propósito porque o doutor inclusive me disse olha, eu vou morar dentro do hospital de Cuaracim eu vou fazer porque ele gosta de saúde e eu estou aqui aclamando por ele e por alguns médicos agora para isso a gente precisa de recursos eu não quero condenar os médicos de Cuaracim e de lugar nenhum porque ninguém trabalha sem receber salário não a semana passada por exemplo eu tive um problema com uma senhora que a filha tinha morrido levei para lá e passou 3 horas de relógio para chegar o médico o médico estava em casa dormindo vamos reclamar com o médico o médico disse meu amigo eu aqui estou fazendo um favor eu tive que todo mundo calabouca a família porque ele estava realmente fazendo um favor porque eu tenho tantos médicos que não recebo e a gente tivemos que colir então o médico não vai trabalhar de graça não se você deixar de botar combustível no seu carro ele não transporta não então primeiramente nós temos que providenciar os recursos pagar os médicos pagar as enfermeiras as atendentes para botar o hospital para funcionar agora diga-se de passagem e ver uma verba muito muito boa para o hospital se é desviado para outras coisas eu gostaria de saber quando eu chegasse lá pergunta sobre o tema infraestrutura eu mesmo vou estar fazendo aqui agora Quaraci cresce de forma desordenada os bairros vão surgindo sem o devido preparo de infraestrutura básica como saneamento pavimentação iluminação aí a gente pode citar o Bela Vista a região do Mangue Seco a região ali por trás do Joia do Almada atrás do cemitério também quais são as ideias do candidato Milton Serqueira para resolver essa questão do crescimento da cidade primeiramente essa pergunta eu já respondi nós temos que ter um secretário à altura ter uma pessoa que tenha conhecimento Milton Serqueira não vai chegar aqui ter a ousadia de dizer que sabe tudo de infraestrutura de um município eu tenho tudo que eu tenho muito que aprender eu tenho um vice-prefeito que é João Vitor Quartos que já tem mais de 40 anos que é um homem público deve me orientar muito bem e tenho certeza meu nobre repórter eu vou ter alguém que me oriente muito bem sei de algumas coisas de trabalho mas não vou me dar ousadia de dizer que sei fazer tudo de infraestrutura agora pode ter certeza que Milton Serqueira é um aluno bom e vou aprender e vou fazer as coisas corretas agora para isso preciso de quem? pessoas capacitadas eu preciso de um engenheiro civil de um arquiteto e pessoas que sejam capacitadas não é botar pessoas incapacitadas como está aí que não sabem que não tem conhecimento e naturalmente só tem que fazer coisas erradas agora sobre assistência social ok candidato Milton Serqueira o senhor pensa sobre o desenvolvimento das políticas públicas e assistência social para atender as crianças jovens e idosos da nossa cidade? oh jovens naturalmente eu acho que ele conhece e sabe que assistência social é meu forte eu não sei se vocês sabem aí que eu já participei aqui de uma doação de sopa eu dava sopa todas as quinta e sexta-feira aqui quando eu fui candidato a vereador aqui eu não sei se vocês sabem que eu já dei uma doação aqui de vários anos eu dava doação de peixe uma das quais eu dei oito mil oito toneladas de peixe oito mil quilos de peixe e era meu propósito agora fazer isso mas foi tolido fui chamado pela justiça e ameaçado até ser preso se eu fizesse isso que se ia comprar de volta mas quero dizer a todos os habitantes de Cuaraci que o ano vindouro chegue aí sendo prefeito ou não a minha doação de peixe eu vou dar porque eu acho que Deus me permite a fazer isso e meu coração é muito bom para fazer isso então eu acho que essa pergunta é minha cara eu sou uma pessoa que é por isso que eu quero ser Cuaraci eu quero ser prefeito de Cuaraci é para fazer alguma coisa para os mais idosos na saúde na saúde os idosos estão precários passando necessidade está faltando até pelo amor a gente está faltando cap como é o nome do remédio captopril é uma vergonha porque é um remédio que é necessário é como feijão e farinha para o idoso o captopril é como feijão e farinha todos os jogos todos os velhos precisam enquanto a criança é uma vergonha a merenda escolar é uma vergonha eu nunca vi que eu nunca me permitiram mas o que eu ouço dizer é que é uma banda de maçã é uma laranja estragada é uma banda de melancia um pedaço de melancia que os garotos hoje não querem mais merendar e isso pode ter certeza que milto cerqueira não vai permitir porque nós vamos fazer uma merenda escolar de respeito vamos fazer uma merenda escolar sem palcatruas sem sem um comprador desviar o dinheiro sem um vendedor superfaturar a merenda escolar e sem outras coisas aí que a gente ouve dizer eu não posso dizer afirmar eu ouço dizer que realmente a merenda escolar quando chega no prato das crianças o valor é 20% do que foi dado antes então eu tenho a certeza que isso não vai acontecer com milto cerqueira que o cerqueira vai simplesmente ver o que está acontecendo fiscalizar e naturalmente o meu funcionário o meu secretário que não estiver fazendo o mesmo vai para a rua porque eu não tenho compromisso com ele ele vai ser funcionário do povo do município eu sou apenas o chefe dele e quero dizer que a como vou plagiar meu amigo Fernando Gomes a caneta que admite admite demite também então quero dizer a vocês que eu não tenho compromisso com A com B para manter ele no cargo fazendo o trabalho errado milto cerqueira vai trabalhar juntamente com o seu secretariado e voltado para o povo agora pergunta sobre o lazer nosso amigo Pablo muito bem candidato milto fala-se muito em Quaraci que Quaraci não possui opções de lazer o que o candidato pensa em fazer para mudar essa situação e proporcionar à população mais opções de lazer de forma gratuita um amigo pessoa do esporte que eu dou parabéns e pode ter certeza que esse rapaz vai ser aproveitado do meu governo para fazer parte de alguma coisa do meu governo é Aloysio Aloysio aquele que faz aquelas escolinhas ali não sei o nome completo dele mas conhece pelo Aloysio Aloysio Nunes é um rapaz que realmente ele pode participar de qualquer secretaria de esporte diretoria de esporte e fazer ele dar um valor a ele que ele merece aquele menino é realmente trabalhador e eu todo mundo sabe que eu sou apaixonado por esporte e pode ter certeza que nós vamos fazer um lazer muito grande no esporte de Quaraci vamos fazer agora a pergunta sobre segurança a gente está com o tempo meio corrido às vezes não dá nem para o candidato responder dentro da pergunta todos os pontos veja só a cadeia municipal de Quaraci está fechada há mais de dois anos depois de ter sido depredada numa rebelião dos presos algo legal de manter a cadeia do governo do estado da Bahia que até agora não resolveu o problema sabe-se que a prefeitura não tem dotação orçamentária para esse tipo de despesa mas o problema afeta a comunidade o que é que o candidato pensa sobre esse assunto Rodrigo eu não sei se eu já lhe informei isso mas na minha andada no gabinete do deputado Márcio Marinho eu solicitei o conserto da delegacia da cadeia pública de Quaraci e ele entrou em contato por coincidência o vereador o secretário dele de segurança pública foi meu colega meu vereador lá de Itabuna e tive acesso a ele e ele entrou em contato com o secretário da segurança pública e ele mandou despachar-se o conserto daquela delegacia daquele órgão público porém eu não sei porque teve influência de Milton Serqueira que tinha vontade de ser candidato a prefeito foi vetado naturalmente órgão mais superior não permitiu que viesse fazer esse serviço porque foi a solicitação de Milton Serqueira a segurança pública hoje é uma vergonha eu quero dizer que a CAERC há poucos tempos estava aqui fazendo um trabalho aqui público ajudando a polícia local a fazer uma varredura do tráfego de Quaraci e foi suspenso pela prefeitura o almoço da CAERC e um dos soldados da CAERC comentando que não vinha mais porque não tinha almoço e o que ele podia fazer eu liberei o almoço lá no posto e ele veio três ou quatro vezes aqui e todos os soldados almoçavam com minha conta e mandavam o ICB e eu pagava então você vê que eu hoje já me preocupo com a segurança de Quaraci enquanto as pessoas que estão no governo não se preocupam tanto tenho certeza que Quaraci como Milton Serqueira não vai ficar se desimando bandido aqui não vai ter vez com o Milton Serqueira Milton Serqueira é um homem que defende a família pública da sua cidade já pergunta sobre agricultura ok candidato Milton Serqueira a crise do cacau desencadeou vários problemas nas cidades e também na região inclusive fazendo com que muitos coracenses se deslocassem para os grandes centros industriais mas a agricultura familiar e os programas do governo federal tem mudado essa realidade qual seria a principal estratégia do candidato Milton Serqueira para fomentar a agricultura no município de Quaraci João eu não sei se vocês sabem mas 2010 eu fui o cacau cultor do ano da região do sul da Bahia esse sentido foi dado pela CEPLAC e tinha como testemunha em Quaraci vários fazendeiros inclusive Antônio Calhau Ciro 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 é Raikoko não é uma coisa deselegante é Ciro Ciro Almeida tinha várias pessoas em Quaraci Edmundo Santos e viram e tiveram orgulho de ver o fazendeiro Milton Serqueira como cacau cultor do ano de 2010 e quero dizer a vocês o seguinte que a vassoura de bruxa não veio só para os outros não vieram para mim também só que eu estou convivendo com a vassoura de bruxa é um trabalho muito árduo eu não tenho lucro com as fazendas ganho muito pouco com as fazendas mas eu ganho alguma coisa eu na época que eu tinha duas fazendas na pedra lascada eu colhia 7 mil arroba de cacau cheguei a colher 500 arroba de cacau mas hoje as minhas 7 8 mil arroba de cacau eu já continuo colhendo porque eu fiz com que a minha produção chegasse lá e a todos os dias eu estou dentro da minha fazenda trabalhando e progredindo então eu acho que a agricultura só é mole para quem é mole vassoura de bruxa só é dura para quem é mole é uma situação muito belindrosa é o trabalhador o fazendeiro que não tem outros recursos também é difícil muito difícil ele se plantar mas o Sequeira não corre só atrás de fazenda o Sequeira é um empresário o Sequeira corre atrás de outras coisas se for necessário eu subo no carro e vou vender latinha de escola novamente eu pego um caminhão de manací e vou vendendo a porta de Nossa Senhora de Lourdes novamente tirando talhada porque eu sou um trabalhador eu sei ganhar dinheiro eu gosto de ganhar dinheiro e estou ganhando sempre dinheiro em várias coisas então eu quero dizer a vocês que não pode ser mole tem que trabalhar e a agricultura tem jeito qual o jeito? é o fazendeiro arregaçar a manga e ir para dentro porque antigamente cacau era ouro não era cacau antigamente o fazendeiro de Quintas da Rouba comprava carro duas vezes no ano porque cacau era muito caro e a produção de cacau era dada hoje além da produção regredir o preço está 20% do valor a de 40 anos atrás mas não é só por isso que a gente pode viver só em lucros não as empresas também você está vendo que a Europa hoje está aleada a Europa hoje está quebrada é a parte mais rica do mundo mas o que está acontecendo está acontecendo o que e os europeus não estão parando não estão correndo atrás você está vendo hoje que a festa que a Inglaterra fez uma linda festa será que o Brasil com todos os recursos será que vai fazer igual agora nós precisamos de que? nos amolecer nós precisamos trabalhar é por isso que eu tenho vontade de ser prefeito de Coraci porque eu acho que Coraci tem jeito o recurso que vem para Coraci é muito pouco mas se você tiver uma pessoa capacitada que contraz pode ter certeza que Coraci vai crescer agora o gestão muito bem candidato Mildo Serqueira Coraci hoje tem uma dívida de mais de 30 milhões em precatórios em débitos com o NSS entre alguns outros débitos segundo dados esses débitos foram acumulados nos últimos 20 anos o candidato atribui o endividamento do município à incompetência de quem governou ou de quem governa Coraci atualmente o fator e qual seria esse outro fator? Pablo é isso que você acabou de dizer é incompetência dos governos anteriores eu não digo que foi 20 anos não e se agravou isso depois depois que foi acordado o NSS não foi cumprido e aí vem juros sobre juros e aí cresce as coisas tudo e a pessoa não tem responsabilidade de pagar eu sou ultimamente que a prefeita vem fazendo um bom trabalho sobre isso e se os prefeitos futuros fizer isso pode ter certeza que logo logo paga eu não sei se você se lembra que o Brasil devia uma fortuna ao FMI o Brasil hoje empresta dinheiro isso é o que? governo Lula isso é o que? governo Dilma é fácil gente é fácil a gente fazer as coisas e resolver agora o débito maior de Coraci não é desses débitos de fora não o débito maior de Coraci é a vazão de rendas que sai pelas famílias que vem você observe quantas pessoas que não respeita nem aquele aquele processo de quando bota a família como que eu esqueço também de nepotismo esquece isso o nepotismo é muito grande hoje a família hoje não pode veja quantas famílias passando necessidade passando fome enquanto há funcionários que nunca pisou na prefeitura recebe salário monstruoso isso nós temos futuramente vamos dados em mãos para mostrar não é só do governo atual não é do governo anterior também então minha gente o que está precisando hoje é vergonha é trabalho e vontade de crescer com Coraci e Coraci tem jeito está muito fácil você me perguntou eu quero acrescentar alguma coisa que a infraestrutura de Coraci hoje está horrível mas horrível está nossas praças tem uma pergunta daqui a pouco sobre o urbanismo inclui as praças não vou comentar então muito obrigado vamos porque a coisa principal de Coraci todo mundo precisando a mão de obra barata está todo mundo aí morrendo de necessidade de fome o pobre aí eu vejo esses dias eu aclaro na menina de São Roque aí eu tive a curiosidade todo dia eu levava e trazia você trabalha em quem minha filha eu trabalho na casa de fulana de tal fica dispassado uma pessoa importante agora assim ela recebe 120 mil reais por mês gente 120 reais por mês gente tenha paciência tenha paciência eu tenho cuidado da minha secretária que eu não digo empregada ela ganha todos os direitos trabalhistas ganha o salário mínimo e todos os direitos trabalhistas ela agora acabou de pedir para ir para lá ela passou oito dias eu não descontei um dia dela eu acho que todo mundo tem direito também ao seu lazer eu não pude ir por causa da política tinha outros compromissos aqui que eu também ia inclusive paguei o hotel e não fui mas a minha empregada foi ela já estava de viagem marcada em lugar minha filha passou oito dias então para uma pessoa de recursos eu perdoa essa pessoa que talvez também ela não tenha condição de pagar pode ser isso também agora pequenas indústrias tem aí a vontade para a gente buscar um 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 o sinal da Zalega do 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 pênalti e de outros outros pequenos pequenos ramal para fazer alguma coisa e pequenas indústrias só é você dar incentivo fiscal o município tem condição de fazer isso agora infelizmente existe a má vontade existe a má vontade os empresários também não tem interesse de vir continuando economia agora quase próxima dessa pergunta candidato Miltos Erqueira apesar de ser uma cidade pequena Quaracipa os fim comércio ativo são vários estabelecimentos comerciais que já sobreviveram da renda do cacau quando este estava em ascensão no entanto se diria hoje a manter pela renda dos funcionários municipais estaduais aposentados e também do Bolsa Família de que maneira seu futuro governo pode ajudar a fortalecer o comércio local Olha quando eu vim para Coraci que eu vi a GDK aqui eu fiquei feliz demais inclusive eu vi aqui um posto a polo de Jorge ali na cidade ali da entrada no centro da praça com guarda de trânsito eu digo meu Deus será que é possível isso Coraci ter guarda de trânsito por causa do movimento da GDK GDK nos trouxe aqui um grande um grande rendimento e movimento todo mundo aqui ganhou dinheiro todo mundo foi feliz porque precisa de dinheiro para para poder é a mola mestra hoje de tudo é o dinheiro é o trabalho e ter um trabalho naturalmente vai ter uma movimentação eu fiquei tão feliz eu disse assim numa oportunidade que ela testemunha ela pode dizer aqui para ver se é mentira minha eu estive almoçando com a prefeita no posto no shopping Itabuna era mais o seu esposo e o meu assessor que é um amigo falei prefeita está de parabéns Coraci hoje é outra cidade e pode ter certeza que eu estou suas ordens para ir apoiar em qualquer coisa ah amigo está bom graças a Deus está bom agora a prefeita vou lhe dizer uma coisa se daqui a dois anos se o nome não estiver bom eu vou colocar o meu em apreciação porque eu tenho vontade de ser prefeito de Coraci eu tenho vontade de fazer alguma coisa não é um direito seu ela vem aqui entrevista e pergunta se eu estou mentindo mas quando eu vi agora ultimamente algumas pesquisas dadas por isso que eu nunca fiz pesquisa para isso pesquisa dando 40% de reedição da prefeita eu tive a obrigação de colocar meu nome amanhã Coraci não pode dizer que eu fui omisso eu tenho vontade de governar Coraci porque o último governo aí todo mundo sabe que não foi bom porque foi cortada a luz de colégio cortada a luz de toda a repartição pública inclusive da prefeitura e não vai ser diferente se vier novamente esses outros esse governo novamente então quero dizer a vocês que eu gosto de Coraci não quero que isso aconteça então estou colocando meu nome em apreciação estou pedindo uma oportunidade e dizendo a vocês o seguinte que isso não acontecerá no meu governo eu tenho vontade de ajudar Coraci se amanhã o povo não me escolher eu estou de alma lavada estou dizendo eu não fui omisso eu queria ajudar Coraci você não pede tiro não venha reclamar amanhã que o governo seja ruim está no momento de a pessoa analisar e ver quem é agora sim então por isso meu caro repórter eu estou dizendo a você eu estou tranquilo e dizer que eu estou preparado para ser o prefeito de Coraci agora cultura bom na área de cultura Coraci é um celeiro cultural porém a maioria dos artistas estão fora da cidade pois partiram em busca de novos horizontes em âmbito local a cidade já viveu um apogeu cultural na década de 80 e também no início da década de 90 o que o candidato pensa sobre a cultura Coraciense ah Pablo isso quando a educação se evolui a cultura também segue o mesmo o mesmo movimento quero dizer que a pouco instante a pouco tempo aí uns seis meses atrás uns seis meses atrás não tem mais do que isso eu fiquei feliz aqui em saber que aqui tinha um teatro aqui tem um teatro aqui inclusive ganhando prêmios fora um menino chamado Mário fiquei feliz ele me levou os meninos lá eu ajudei em algumas coisas inclusive ele fez uma apresentação aqui eu trouxe a Rádio Record a TV Record para apresentar e foi elogiada pela TV Record então eu acho o seguinte que isso é muito fácil e eu hoje sem ser nada em Coraci apenas um cidadão tento fazer alguma coisa naturalmente como prefeito você pode ter certeza que Coraci vai ter uma educação boa e uma cultura também muito boa pergunta sobre desenvolvimento na sua opinião ao completar 60 anos de história o que é preciso para Coraci dar a volta nessa história e projetar um novo período aí para desenvolvimento acho que está redundante né tá fácil primeiramente aquilo que vocês me perguntaram antes fazer movimentar o comércio de Coraci se o comércio de Coraci for movimentado tiver algumas empresas que venham para aqui nos ajudar e que essa empresa não seja assim direcionada a só uma empresa porque eu vejo reclamação aqui que nós temos quase 200 mercadinhos pequenos aqui em Coraci e a prefeita só compra em um mercado só não sei porquê ah é porque precisa documento gente tudo se facilita tudo é fácil fazer todo mundo sabe disso se outras coisinhas se dá jeito para fazer o que é que se não dá jeito para ajudar também os mais necessitados os mais fracos então você vê uma empresa só crescer e os outros tudo regredir você pode ter certeza se nós trabalhássemos naquele ponto principal anterior que você me perguntou de trazer uma fábrica para aqui procurar emprego para esse povo Coraci cresce o comércio vai crescer e naturalmente todo mundo vai ser feliz vamos agora para o urbanismo que você ia puxando naquela hora eu vou pedir um parêntese aqui ao pessoal para eu mesmo fazer essa pergunta o centro da cidade está visivelmente desorganizado existem muitos terrenos baldios sem aproveitamento urbanístico prédios abandonados ruas com asfalto desgastado um sério problema de alagamento constante na rua JJ Seabra que perdura por décadas e um loteamento meio desordenado do solo em alguns lugares a calçada é utilizada como feira o calçadão ele está parecendo meio apertado dentre outros questionamentos que a gente coletou junto com a população o que é que o candidato pensam fazer para melhorar a questão urbanística do centro da cidade meu caro repórter já teve algumas pessoas que me perguntaram o que é que eu ia construir quando eu chegasse a Guaraci como prefeito eu falei eu não vou construir eu vou reconstruir o que tem construído Guaraci tem aqui uma das praças mais bonitas da região está acabada o calçadamento de Guaraci a praça principal retor de Vargas aquilo é um absurdo aquilo é um absurdo vem depois do calçadamento de Guaraci todo o centro de Guaraci todo o que foi revestido de asfalto é melhor que arranqueça asfalto porque qualquer hora uma pessoa cai uma senhora de idade cai num buraco daquele e a prefeita vai ser responsável ela não sabe disso mas vai ser responsável porque o município é obrigado a assumir essas coisas também então o que acontece eu tenho vontade de revestir todo esse asfalto de Guaraci revestir todo esse asfalto de Guaraci eu tenho vontade de consertar o calçadão todo a praça Getúlio Vargas aquela praça ali aquela praça ali do da da Fonte Luminosa aquilo é um absurdo quando o Joaquim fez eu fui Jajão não me lembro o que fez aquilo é a coisa mais linda aquilo era de uma cidade grande ou talvez até quiçá da Europa aquilo é a coisa muito bonita aquilo é um absurdo aquilo ali você chega em qualquer lugar você chega na Avenida Itapitanga se for fazer uma maratona na Avenida Itapitanga não termina porque os maratonistas caem tudo na estrada caem tudo no trânsito no trajeto então minha gente a gente tem que consertar esses dias eu vi ali uma senhora que tinha um velório ali tinha um buraco enorme os paralelos tudo do lado a queimada foi lá consertou a água e deixou tudo ali isso eu perguntei eu perguntei tem mais de seis meses lá os buracos os paralelos tudo do lado aquilo é falta de quem de secretário de obras secretário de obras milto cerqueira prefeito esse secretário não fica não fica um mês porque eu vou receber as queixas naturalmente vou lá verificar vou avisar ele a primeira vez na segunda vai rua então minha gente agora se dá fácil para reconstruir agora se dá muito fácil para reconstruir e olha o que eu estou dizendo a vocês aqui não estou aproveitando nada de ninguém não estou aproveitando porque eles todos vêm aqui prometem para fazer fazer aquilo e no final todo mundo está vendo as promessas eu tenho vontade peço uma oportunidade de chegar sempre feito de Coraci para fazer alguma coisa para o Coraci Bom já são 13 horas e a gente gostaria de informar que com base no regulamento assinado por todos os coordenadores de campanha que estiveram aqui no Portal Mix a entrevista que começasse com atraso devido a problemas técnicos por parte da geração do sinal nós ultrapassaríamos o tempo de 12 às 1 portanto nós temos mais 10 minutos por termos começado com atraso e nós vamos prosseguir para o bloco tem mais uma pergunta temática e logo em seguida o bloco de tema livre e o encerramento das considerações finais agora a pergunta sobre meio ambiente com o nosso amigo Joaves Candidato Milton Cerqueira o Rio Mara sem sombra de dúvida foi um grande cenário em que as pessoas que utilizavam essas águas para o banho utilizavam também para a parte econômica lavando muito proveito para as lavadeiras para tirar a areia e a pesca hoje o quadro é diferente onde a poluição até lembra um esgoto quais as ações propostas pelo candidato Milton Cerqueira que poderá estar minimizando a poluição do Rio Mara e torná-lo mais agradável para a nossa comunidade Joab e olha e vocês todos aqui o único que pode falar isso sou eu porque eu já me banhei muito ali eu mais doutor Zé Carlos mais Berlande mais Chico ali o pai de Francisco os Cunha todos a gente brincava de pegar ali no fundo daquela casa do Rabizil ali cansei de brincar de pegar ali por lá tinha uma pedra que a gente escondia debaixo da pedra ali bebia aquela água eu sou do tempo do pau de peri minha gente eu fui do tempo feliz disso aí fui do tempo feliz quando o Rio a gente bebia água a gente bebia água do Rio Almaga pegava muita lombriga não tinha dúvida mas bebia dessa água porque você sabe que de um jeito ou de outro sempre tem esse problema agora quero dizer uma coisa a vocês ontem mesmo eu reclamei eu tenho certeza que a prefeita não sabe disso cortaram podaram as árvores e jogaram os galhos dentro do Rio tá lá pra quem quiser ver eu falei aquilo ali qualquer denúncia da promotoria pública a pessoa que fez aquilo vai presa e a prefeita processada e até quem sabe até caçada por isso mas infelizmente agora sim hoje eu nunca vi dizer na minha vida que uma cidade faz vereador da oposição com a doença do opositor eu nunca vi dizer que vereador faz 100% 100% uma câmara 100% de um lado só isso não existe e fica todo mundo debaixo da asa do governo sem poder reclamar tem suas vantagens seus privilégios e eu fico triste com isso eu quero dizer a todos os vereadores se Milton for prefeito que eu não quero isso comigo não eu quero oposição porque segundo os mais inteligentes toda toda unanimidade é burra porque tudo que se faz de errado ninguém vê e a gente isso não existe esses vereadores que quer se reeleger deviam observar essas coisas fique do lado da prefeita não tem problema nenhum não mas critica as coisas erradas se não tiver preto de criticar o público vai lá para criticar pessoalmente eu já fiz isso fiz não faço as coisas erradas que tiver lá eu não permito eu sou contra as coisas erradas vereador aqui não vereador simplesmente vê as coisas erradas não diz nada agora conta a sua pergunta pode ter certeza o Rio Almada você nunca vai ver nesse estado que está aí o Rio Almada vai ser limpo e eu tenho um projeto que é um projeto ousado inclusive já conversei com algumas pessoas é projeto de 40 bilhões acima de tirar todos os esgotos de Rio Almada de Coracir todos os esgotos de Rio Almada de Coracir aí teve uma professora que eu dando carona ela me perguntou mas quando chegar em Itajuip os esgotos começam novamente o problema de Itajuip o meu problema é Coracir o meu sonho ainda é beber água do Rio de Coracir porque se você tirar os esgotos imediatamente a água fica limpa porque Coracir ainda tem a grandeza ainda de ter um rio ainda que está correndo bastante água eu já fui em cidades aí que o rio era muito mais caudaloso do que o de Coracir o rio é muito mais água e hoje está seco e graças a Deus pouco ou muito mas nunca parou de correr e os esgotos estão aí todo mundo usando os esgotos jogando tudo pra lá isso aí se Deus me permitir se for possível eu não estou dizendo se é possível se for possível esse projeto vai ser feito e eu vou até se for até do exterior do Banco Mundial eu vou buscar o dinheiro pra gente fazer essa limpeza no Rio Amada outra coisa que eu fico triste que eu vou falar em meu discurso também vai ser esse atolamento de água que tem aqui no Banco do Brasil isso é um absurdo é um absurdo gente passa governo faz governo todo mundo promete não é promessa não vou prometer não mas se for possível a gente fará então minha gente pode ter certeza que contra o meio ambiente eu sou afavorável todo mundo me conhece como rei da água eu só compro fazenda que tem muita água e eu represo todas elas não tem uma fazenda que você chegue minha que não tem uma presa pra ser morrer afogado se tiver cuidado morre afogado porque todas são fundas porque eu represo o máximo que eu posso pra sempre ter água e Cuaracir é o meu sonho é ter a represa de Cuaracir ali represar pra gente voltar a tomar banho porque a água pra correr perennemente e ficar profunda é difícil mas a gente pode represar várias represinhas pequenas e naturalmente botar dois dois metros e meio de água ali de profundidade e todo mundo tomar seu banho pescar e a água limpa Cuaracir e nós temos a coisa aqui que pouca cidade pequena tem é cais nós temos o cais isso eu dou parabéns aos gestores anteriores que fizeram esses cais porque realmente isso funciona agora o que está faltando agora é a gente ter condição de correr atrás naturalmente pegar um engenheiro bom pegar uma pessoa que entenda disso faça um trabalho bem feito faça um projeto bem feito e nós vamos lá pra o ministério da cidade se não for possível pra o banco pra o Pubid onde tiver o dinheiro pra gente buscar porque eles querem recuperar o rio eu soube tempos atrás que veio o dinheiro aqui pra recuperar o rio o rio o rio Almada e foi roubado foi comido esse dinheiro o nego passeava de carro aqui o dinheiro do do rio Almada e ele acabou afirmando por isso mesmo mas sabe o que é isso? isso chama-se desgoverno e com o rio do Serqueira vai existir é governo eleições 2012 no portal Mix na terra do Sol FM o oferecimento frigorífico Coaracy higiene e qualidade em primeiro lugar Portiori Confecções o mundo da moda acontece aqui Plano Pax Coaracy a segurança que você precisa Tower Tech agora credenciada Itautec Comac uma grande razão para construir Mac Peças compre também no cartão BNDES em 48 vezes Escola Sagrada Família porque educação é sagrada Fisio Pilates Fisioterapia Pilates RPG Estética Gráfica Mais Dê mais cores à sua imaginação que nós cuidamos da impressão Colégio Monteiro Lobato o projeto de uma vida inteira começa aqui Academia Espaço Corpos Espaço Exclusivo ao Público Feminino Neart Bolos e Tortas Tortas e Bolos Confeitados e sua foto em papel arroz Casa do Sol Materiais para Construção Construindo seu sonho Bife Economia Aniversários Casamentos e Recepções NivaSom Fazendo a sua festa Portal Mix Banda Larga Planos de 1 mega a partir de 49,90 Nós estamos chegando praticamente ao final dessa primeira entrevista realizada com os candidatos a prefeito do município de Cuaraci lembrando que amanhã terça-feira dia 14 é a vez do candidato Chico Bala na quarta-feira dia 15 o candidato Jadson Albano na quinta-feira dia 16 a candidata Josefina na sexta-feira dia 17 o candidato Janjão lembrando que as perguntas foram montadas com base em informações que os munícipes mandam para a nossa redacção e sempre nesses temas como nós falamos aqui e serão as mesmas perguntas para todos os candidatos para que vocês possam analisar e escolher aquele posicionamento que assim couber no nosso caso nós temos ainda quatro minutos no nosso tempo nós vamos rapidamente ao posicionamento final de Joabes e de Pablo em seguida o candidato terá aproximadamente três minutos para suas considerações finais lembrando que daqui a 15 dias nós estaremos entrevistando os candidatos a vice-prefeito e depois a partir do dia 10 de setembro uma nova entrevista com outros candidatos a prefeito retornando e no dia 25 de setembro o nosso debate no clube social de Quaraci vamos às considerações finais de Pablo e de Joabes considerações ou tem uma livre aqui considerações não dá mais tempo né mas libera rapidinho aí a pergunta que Quaraci quer saber é a seguinte tinha uma cultura aqui em Quaraci entra prefeito tira concurso bota concurso e a pergunta é Milton Serqueira prefeito concurso é válido é anulado que é mesmo Milton e obrigado aos ouvintes ok sem a menor samba de dúvida é o nosso agradecimento aí a toda a equipe do Portal Mix e parceria aí com a 104.9 realizando esse belo trabalho na rota das eleições e que certamente estaremos de volta amanhã trazendo quer dizer um outro candidato e assim segue-se até o final de semana e tenho certeza que toda a comunidade vai estar acompanhando passo a passo o que cada um candidato tem justamente como propósito de trabalho e poder assim estar optando entre aquele que apresente uma proposta de governo que tem identidade com o seu perfil obrigado bom então o candidato tem dois minutos e trinta segundos aí para as considerações finais e responder essa pergunta do Pablo não é necessário não o que eu quero lembrar todo mundo aqui que eu fui eu fui eu fui prejudicado porque fui o primeiro todo mundo sabe disso por coincidência a minha a minha diretoria acho que se esqueceu de me lembrar eu estava em tabuna agora saio de tabuna às pressas para vir aqui responder fizeram os tópicos para mim vocês estão vendo eu não li os tópicos respondi o que veio na minha cabeça e quero pedir desculpas se por acaso fui agressivo com algum candidato me desculpe porque eu não estou agredindo aos candidatos eu estou falando de governo eu quero respeitar muito isso porque é o que o povo está pedindo muito aos candidatos que não ataque que não fale da vida pessoal de cada um eu tenho certeza que os meios vão fazer as mesmas coisas não é que eu tenha medo não muito pelo contrário eu acho que eu sou um candidato que menos tem problemas particulares para e o meu eu assumo a todos mas quero dizer se eu por acaso fui agressivo que me desculpe e quero dizer a Pabllo o seguinte Pabllo a sua pergunta foi muito pertinente Milton Serqueira e nem prefeito nenhum ele coordena um concurso público para isso existe o o procurador jurídico para resolver eu acredito que no caso da professora Josefina que é uma doutora em educação não vai fazer uma coisa errada e só faz só faz só anula público quando a coisa está errada se estiver errada o procurador jurídico vai dizer e não é eu Milton Serqueira que vai anular naturalmente nós estamos quando chegar o Cidocel chegar sem prefeito eu vou receber a prefeitura vou ver o meu procurador vai analisar as coisas as pessoas que vai fazer a transição de governo vai ver as coisas que estão erradas agora quero deixar todos os candidatos que foi feito que está aí trabalhando que fica tranquilo que Milton Serqueira não está aí para prejudicar ele não muito pelo contrário muito pelo contrário 20 segundos agradecer a todos muito obrigado estou à sua disposição vocês aqui e digo de passagem qualquer hora que precisar do vereador do vereador Milton Serqueira o candidato a prefeito Milton Serqueira estou à sua disposição para qualquer coisa o candidato dia 25 naturalmente com certeza é o que eu mais quero estou sonhando assim terminamos a entrevista com o candidato Milton Serqueira amanhã nós temos um novo encontro ao meio dia ao vivo pela Rádio do Sol FM Portal Mix na rota das eleições segue a programação agora da Rádio Terra do Sol quer ficar por dentro do que acontece nas eleições 2012 então acompanhe a cobertura oficial da TV Portal Mix e da Terra do Sol FM entrevistas fotos vídeos e o esperado debate no dia 25 de setembro eleições 2012 é no Portal Mix e na Terra do Sol FM e na Terra do Sol FM